Lei da Vida Ninguém se evade das consequências dos próprios atos. Estas são inevitáveis no processo evolutivo de todas as criaturas. Conforme seja a ação, desencadeia-se a reação. Por isto mesmo, o homem vive segundo age. Nem sempre, porém, os resultados se fazem imediatos. Há tempo para semear quanto o existe para colher. A trilha de cada criatura é percorrida com os pés do esforço pessoal. Indispensável, portanto, pensar antes de agir. De modo a não se arrepender ao raciocinar depois. Produze, a cada momento, uma sementeira de amor. Fechando pela estrada percorrida, os sinais da esperança e do bem. Pelo espírito André Luiz Psicografia de Chico Xavier Assim seja.